Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal, viu? E hoje eu vou estar gravando um vídeo que vocês me pediram muito, que é acabados do mês. Produtinhos, né, que eu usei e acabou. E hoje, né, vou estar falando com vocês se valeu a pena, se eu vou comprar de novo. Gente, eu juntei muita coisa, de verdade. Olha só esse saco, tem muito produtinho aqui. E é isso, espero muito que vocês gostem, então deixa bastante like, tá bom? Se inscreva também se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. E vão me acompanhar nas minhas outras redes. Vou deixar passando por aqui. E é isso, bora pro vídeo! E agora eu vou tirar as coisas de dentro desse tacão aqui e colocar aqui em cima da mesa pra mim ir pegando e mostrando pra vocês, tá bom? Pra facilitar aqui também pro meu lado. Então eu vou começar tirando aqui. Meu Deus do céu, nossa, tá com um cheirinho tão bom de produto nessa sacola que vocês não têm noção. Foi acabando, foi tacando aqui dentro, entendeu? Porque aqui em casa tem que fazer isso. Por que se eu deixasse, tipo assim, em cima da pia? É quando eu fosse ver que eu tava no lixo. Então eu tive que fazer assim. Pronto, gente. Coloquei as coisas aqui em cima da mesa e vou começar mostrando pra vocês os potes, né? Enfim, de sabonete líquido que eu separei, né? Que acabou. E vou começar mostrando esses dois aqui, que eu aposto que todo mundo já usou e também eu aposto que todo mundo tem. Que são esses daqui da Monange, gente. Não tem mais nada no vidro. Acabou por completo. Sabonete é uma coisa que vai muito rápido, né? Porque a gente vai usando no dia a dia. Enfim, o que eu mais gostei foi esse daqui de lavanda mas esse daqui de frutas vermelhas ele é muito bom também. A minha irmã gostou muito desse. Então, né? Se eu fosse comprar, mas claro que eu vou, eu vou ter que comprar os dois, entendeu? É desse jeito. Recentemente eu fiz um vídeo de comprinha de autocuidado e não comprei nenhum dos dois porque eu quis comprar um outro, que é da Monange também que é o de detox, pra mim experimentar e eu também gostei muito. Até compartilhei com vocês. Vamos pro próximo. Que é esse sabonete facial aqui, ó. Dessa marca Aquitine. Ele é muito bom pra quem tem pele oleosa. Ele deixa a pele bem sequinha. Eu usei muito esse sabonete e acabou. E por agora eu não vou comprar ele de novo, gente. Porque eu tô usando outro de outra marca que eu tô me dando super bem. Então, por agora eu não vou comprar de novo, né? Mas quem sabe daqui um tempinho. E olha só eu acabei de comentar com vocês que eu troquei esse sabonete aqui por outro. Inclusive, tem ele aqui também. E vou mostrar pra vocês. E, assim, quando acaba meu sabonete facial, eu já vou comprar outro. Porque é uma coisa, né? Que a gente usa todos os dias. Que é pra higienizar o rosto. Então tem que ter. Aí, ó. Eu tô usando esse agora, que é o da La Roche. Aí, esse sabonete aqui, a gente vem numa caixinha. Aí vem esse aqui, né? Que é o tamanho normal. E vem com essa amostra aqui, sabe? Menor. E é super útil, né? Esse dá pra colocar numa bolsa quando você for sair, for viajar. E é uma maravilha. E esse aqui também, gente, é pra pele oleosa. É quase igual o outro. Então, acho que por isso que eu gostei. Ele é um sabonete em gel. E quem me indicou foi uma seguidora minha, gente. Desde o dia. Tem uma moça voando aqui. E desde o dia que eu comecei a usar, eu nunca mais parei. Então, eu sempre compro esse daqui. Esse daqui, gente, é um óleo corporal. Esse daqui é da Paixão. É... Óleo corporal é uma coisa que comigo dura muito. Por quê, gente? Eu só uso apenas pra passar antes de descolorir o meu pelo. Porque eu pinto, né? Meus pelinhos. E quando a gente passa o óleo, né? Ajuda a não pinicar tanto. Então, dura muito, gente. E eu amei o cheirinho desse daqui, né? Que é o de avelã. Inclusive, uma seguidora minha até falou que usa o hidratante de avelã. E ela ama. Que é muito bom. Vou comprar pra testar. Aí, quando acabou, né? Eu precisei comprar outro. Sendo que eu não comprei o mesmo. Eu comprei de outra fragrância. Falei certo? Falei. Que é, né? Um de flor de lisa. Alguma coisa assim, entendeu? Acho que é... Não sei. É um roxinho. Porque dura muito, sabe? E aí a gente acaba também enjoando um pouco do cheiro. Então, eu quis comprar de outro cheirinho. Então, eu gosto sempre de ter isso porque me ajuda muito quando eu vou descolorir meu espelho. Vamos pro próximo. Que é esse produtinho aqui da Natura. É um creme para mãos. Então, gente. Faz um tempinho que eu comprei um produto na Natura e veio com esse brinde que é um creme para mãos. É uma coisa que eu não uso, entendeu? Eu não passo creme na minha mão. Já basta o creme que fica aqui, né? Do cabelo. Enfim. Tô brincando. Gente, quando eu vou finalizar meu cabelo eu lavo depois a minha mão. Aí eu, tipo, ficava guardado no meu guarda-roupa e eu nem usava. Aí eu peguei isso daqui para mim usar quando eu fosse fazer minha unha, entendeu? Para, tipo, que amolecer a minha cutícula. E funcionou super. Não sei se não pode, se pode acontecer alguma coisa. Eu não sei se dá alergia. Mas, enfim, eu usei na condicionada comigo. E acabou, ó. Graças a Deus. E o cheirinho desse daqui é muito bom. Ele é de algodão. Então, né? Pelo menos teve utilidade para alguma coisa. E também, esse produto aqui, ó. Que é da Natura também. Que é um esfoliante facial. Esse daqui, gente, é da Cronos. E eu já quero comprar outro para mim. Porque esse esfoliante aqui é muito bom. Você consegue sentir perfeitamente as partículas, né? que ajuda a esfoliar o rosto que são aquelas pedrinhas. E, nossa senhora, muito bom mesmo, gente. De verdade. Aí, para quem gosta de esfoliar o rosto e vive comprando esfoliante, testem esse daqui, ó. Da Natura. Tira em print. Ele é perfeito. E o próximo produtinho é essa espuma de barbear aqui. Dessa marca Gillette. Eu uso esse daqui, gente, para mim poder me depilar. Tipo, eu não gosto de pêlo na perna. Aí eu passo um pouquinho de espuma, eu pego a Gillette e tiro o espelho da perna, gente. Minha perna fica lisinha. As pessoas até me perguntam, tá, e aí, o que tu faz? Tu faz depilação de cera, enfim, porque tua perna fica lisinha. Aí eu dou a dica, entendeu? Disse aqui. É isso que eu uso. E já comprei outro para mim, né? Porque isso aqui acabou. Aí comprei outro. Até mostrei para vocês no vídeo de comprinha de autocuidado. Vamos para esses produtinhos aqui, gente, que são Iamasterol. Olha, tem um de cada, viu? Porque isso aqui eu compro direto, né? Para fazer pré-shampoo, pré-pull no meu cabelo. São produtinhos também bem baratinhos, então vale a pena comprar porque é um produto bom também, né? Aí eu tenho esse de Argan, esse que é o de queratina. E tenho esse daqui, ó, que é o de... Que é um neutro, né? Digamos assim, que é... Que é um nome aqui esquisito que eu não vou nem pronunciar para me não falar besteira. Enfim, eu gostei desses dois aqui, ó. E estou sempre comprando esse de Argan e esse de queratina porque eu gostei. Sendo que esse daqui, gente, eu não vou comprar de novo porque eu não gostei. Eu sei que tem gente que gosta, que se deu bem, mas esse daqui eu não gostei, entendeu? Então, esse aqui eu não compro de novo de jeito nenhum. Ainda bem que eu comprei dessa embalagem menor para mim poder testar para ver se eu ia gostar porque de repente se eu comprasse dessa embalagem o tempo eu ia ficar rendendo ali, gente. Então, é uma coisa muito importante quando a gente vai comprar alguma coisa. A gente nunca usou comprar da embalagem menor para ver se a gente vai gostar, entendeu? Igual o shampoo. Cansei de quebrar minha cara, entendeu? Comprar um vidro de shampoo enorme aí usar e não gostar, né? Aí... E eu tenho esse creme aqui, gente, que acabou esses dias. Eu acho que vocês quase não me viram para quem me acompanha aqui usando esse creme porque, tipo, ele é muito em conta. De verdade. Então, eu tinha pena de usar, gente. Pena mesmo. Eu ficava com dó. Aí eu quase não usava que é esse daqui da Forever Banho de Verniz. Ele é muito bom. Deixa um brilho surreal no cabelo. Quem usou mais ele foi minha irmã, confesso para vocês. Sendo que esses dias eu falei assim, ah, eu paro de bobeira, eu comprei, vou usar sim. Se acabar, eu compro outro. E acabou, gente. Que pena. Eu já usei também um tempo atrás, o produtor térmico da Forever que era banho de morango ou alguma coisa assim que também gostei muito. E esse daqui, né, se deixa um brilho surreal no meu cabelo que é cacheado, imagine quem tem cabelo liso. Então, vale super a pena. Muito bom. Vou ver quando eu vou comprar, né, porque como eu falei, ó, não é muito em conta. Então, é isso. E esse shampoo aqui, ó, da Soul Power que eu acabei com ele esses dias também, que é esse daqui, ó. É... Ó, antes desbotamento, gente. Ele é muito bom para quando você pinta o seu cabelo, aí quando você for tirar a tinta nem lavar o cabelo, usar, porque, tipo, não vai tirar a tinta toda do seu cabelo. Sendo que eu não me dei muito bem com ele, gente, porque ele é um shampoo que, tipo, faz uma limpeza suave. Ele é, assim, sulfato e ele não faz tão bem muita espuma. E eu gosto de shampoo que faz espuma, viu? Porque meu cabelo, gente, ele é bem cheio. Porque agora ele tá assim, banhão meu, porque eu fiz um negócio aí nele. Passei um creme para eu não lavar. Aí eu gosto de shampoo que faz espuma, entendeu? E esse aqui não faz. Então, acho que eu não vou comprar ele mais não. E como eu demoro para pintar meu cabelo, ele ficou aí há um mau tempão, entendeu? Esse creme aqui de pentear, gente, da Pantene, dessa linha aqui, bambu, ele tem um cheirinho maravilhoso, ele tem alguns olhos também que tem alguns benefícios para o crescimento capilar. Sendo que, é... Eu, como meu cabelo acacheado, eu prefiro comprar creme de pote que compensa mais para mim, entendeu? Porque vai durar um pouco mais do que dessas embalagens. Mas, confesso, quando eu compro um creme dessas embalagens assim e que eu goste, claro que eu vou comprar de novo, entendeu? Estou nem aí para o tamanho. Estou comprando. Mas esse daqui, gente, não encheu tanto os meus olhos, não senti aquilo quando eu usei. Meu cabelo ficou maravilhoso. Ai, preciso comprar de novo quando acabar. Não, entendeu? Então, esse aqui também é um produto que eu não compraria de novo. Vamos para o próximo. Que é, né? Um sabonete íntimo. Que é, né? uma polêmica porque muita gente fala que não é bom usar sabonete íntimo e tem gente que fala que é bom sim usar sabonete íntimo. Eu, Tayane, uso sim, viu? E o que eu uso é esse daqui da Protex que ele tem um cheirinho maravilhoso e ele é muito bom de verdade e eu estou sempre comprando quando acaba. Próximo produtinho que eu peguei aqui foi esse desodorante em bastão que é dessa marca aqui, herbíssimo. Gente, eu amo os desodorantes dessa marca aqui. Sempre compro o do potinho, né? Que é daquela embalagem normal que todo mundo tem. E quando eu fui comprar recentemente eu comprei dessa embalagem aqui, bastão. E até comentei com vocês será que vai valer a pena? Porque, né? Quando eu olhei fica assim, isso aqui vai acabar muito rápido porque o de potinho rende uma eternidade, né, gente? E o legal desse é que tu não precisa colocar a mão dentro do pote pra tirar o desodorante. Aí, vocês acreditam aqui, acho que foi semana retrasada, semana passada, enfim, pra casa da minha irmã, aí eu coloquei esse desodorante aqui na minha bolsa, gente. Quando eu cheguei lá e fui tomar um banho, eu peguei o desodorante, né, pra eu não poder passar. Quando eu rodei o treco, o treco não saiu. Eu fiquei assim, não acredito, gente, que agora eu tô sem desodorante. Eu tive que pedir um emprestado, entendeu? Porque o meu que eu tinha levado acabou. Fui rodando, não tinha mais nada, gente. E como eu disse, eu gosto muito do desodorante da Herbíssimo, sempre tô comprando, mas não vou comprar mais dessa embalagem aqui, vou comprar do potinho porque compensa mais. Sendo que eu vi no TikTok que teve uma menina que ela abriu essa embalagem aqui e pegou, né, o desodorante de potinho e pegou uma colher, enfim, e tacou aqui dentro. Ela não jogou a embalagem fora, né, e ela conseguiu encher. Aí eu vou tentar fazer a mesma coisa. Vou comprar o potinho e colocar o produto aqui dentro. Bora ver se vai funcionar. Esse creme aqui de pentear é o meu favorito de verdade, que é esse daqui da Scala Mais Caxos. Deixa o meu cabelo maravilhoso e é um produtinho tão baratinho, né, e dá um resultado tão bom no cabelo que é impossível... Meu Deus, desculpa. Que é impossível ficar sem. Então, também, quando acaba, eu já compro outro pra mim porque eu gosto muito e dura, viu? porque... Olha só o tamanho desse pote aqui. Peguei esse shampoo aqui pra me mostrar pra vocês agora, que é esse da Seda de Ceramidas. Gente, esse shampoo aqui também, ele é muito bom. Tô sempre comprando porque eu gosto desse shampoo. Tem um cheirinho maravilhoso. Ele não é um shampoo transparente, enfim, ele é um shampoo peralizado, como as pessoas falam, né? Ele é rosinha, enfim. Gosto muito, deixa o meu couro cabeludo bem limpinho quando eu uso. Passo somente duas vezes e nossa senhora, perfeito. Então, sempre tô comprando. A minha irmã também gosta muito dele. Então, né, quando o produto é bom, quando a gente gosta, a gente tem que comprar, né, gente? Quem é assim também? Tenho mais... Deixa eu ver... Dois produtos ali pra me mostrar pra vocês ainda, mas primeiro eu vou mostrar esses dois aqui que são produtos de cabelo pra finalizar esse negócio de produtos de cabelo. Que é, né, esses dois produtinhos aqui que são um kit de shampoo e condicionador dessa marca da Belly, Cachos da Onda. É pra cabelos cacheados e eu gostei muito dessa linha deixando o cabelo maravilhoso, tá? Me surpreendeu. Ele é de babosa. Enfim, tem outras coisas. Óleo de oliva, enfim. Ele entra na fase de hidratação, então, tipo, ele hidrata muito o cabelo. Gostei muito. Vi resultado sim usando ele. E vou comprar de novo. Eu tenho o creme de pentear e a mais, crescendo que ainda tem, não acabou. Aí vou comprar de novo o kit de shampoo e condicionador porque eu gostei, viu? E olha, eu acho que produtos da da Belly eu só usei duas linhas, que foi essa linha e uma outra que é de... Que é daquela... Abacate nutritivo. Acho que é. Daquela embalagem verde limão lá. E olha, entre aquele e esse, eu gostei desse. E isso daqui que eu falei, né, vai virar uma polêmica porque todo mundo gosta daquela linha, né? Comenta aqui se você é uma dessas pessoas que gosta. Também gostei, gente, mas esse aqui foi o meu preferido, entendeu? Até agora. Vamos para esse daqui porque pra quem me acompanha sabe que todos os vlogs eu falo desse sabonete, gente. O sabonete bom é esse daqui da Dove de coco e manteiga de cacau. Gente, tem um cheiro surreal, sabe? Ele tem um cheiro bem forte e o melhor de tudo é que depois do banho você consegue sentir o cheirinho que ele deixa na sua pele. E olha, que teve foi gente que comprou esse sabonete aqui por indicação minha. Teve um tempo que eu só vi as pessoas me mandando print lá no meu Instagram falando aqui, eu comprei, você indicou. Teve gente que falou assim, olha, eu não aguentava mais, Thayane, você indicar esse sabonete. Eu tive que comprar pra ver se era isso tudo mesmo. Muita gente mesmo. Mas aquilo que eu sempre falo, produtos que são bons, que valem a pena, a gente tem que indicar sim, entendeu? E é por isso que eu estava indicando pra vocês e vou continuar indicando Nossa, eu amo. Então, esse aqui, né filha, eu não posso ficar sem porque eu uso todos os dias no meu banho. Então, quando acaba, eu compro logo outro porque raramente agora eu tô usando sabonete em barra. E vamos para o último produtinho, mas não menos importante, que é um sabonete líquido também, sendo que é esse daqui da Granado de Glicerina, que é um sabonete de bebê, né? Sendo que eu vejo várias pessoas usando esse sabonete aqui para várias coisas. Eu, Tayane, uso para o rosto, para lavar o rosto, sabe? Tem gente que usa para o banho, né? Tem gente que usa como sabonete íntimo. E eu amo esse sabonete aqui, também vivo comprando. O meu, né, acabou, como vocês estão vendo aí, preciso providenciar outro logo. E também, né, tem o refil desse sabonete aqui, né, gente? Vou ver se eu encontro refil para me encher esse vidrinho aqui, porque eu sou a garota do refil, viu? Tudo que tem refil, eu estou comprando. E é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, acabados do mês. Gente, eu juntei muita coisa, viu? E olha, eu jurei que o que ia mais ter nesse vídeo aqui era produto de cabelo, mas até que não, né? Teve outros produtinhos, sabonetes, enfim. E gravei o vídeo, tá aí o vídeo para quem me pediu, tá bom? Então me ajuda deixando o seu like aí, se inscreva também se você não é inscrito, ativa o sininho das notificações e também vai me acompanhar nas minhas outras redes. E comenta aqui nos comentários para mim ver qual é o seu produtinho que você sempre tem que ter na sua casa porque você não fica sem, que eu quero saber. E também para quem já usou e usa algum produtinho que eu mostrei aqui, comenta aqui que eu quero saber, tá bom? Um beijão, até o próximo e tchau, tchau!